Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente do assunto Rates. A gente vai falar um pouquinho de um problema que ocorreu. Estávamos fazendo aqui um vídeo sobre o Surikata, o próximo vídeo sobre o Surikata, e a máquina virtual ficou sem espaço. Então, o que fazer quando a máquina virtual fica sem espaço? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, a Juliana preparou um tutorial aqui no site de como aumentar, como ajustar esse tamanho do VirtualBox, do disco virtual do VirtualBox, e a gente vai fazer isso. Então, tem todo o passo a passo aqui, tem português e inglês, e o primeiro passo a gente vai aqui no file. Então, vai ser até bom que a gente verifique se esse tutorial que a Juliana criou está valendo mesmo. Então, já selecionamos aqui uma máquina, Surikata H-IPS, vamos aqui em File, e vamos aqui em VirtualMediaManager. Muito bem, a gente agora vai procurar aqui o disco virtual daquela máquina, Surikata H-IPS. Observe que ele está com 10 GB, então está chegando no limite, a gente quer aumentar isso. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai aumentar, vai clicar aqui, e vai aumentar aqui para 20. Deixamos aqui em 20, um pouquinho mais que 20, mas está ótimo. E vamos dar um Apply. Beleza, e agora vamos fechar. Dalbest, isso é o suficiente? Vocês vão ver que não. Se vocês ligarem a máquina só fazendo isso, e vocês ligarem a máquina, o que vocês vão observar? Vamos ligar a máquina aqui só para a gente demonstrar que isso não é o suficiente. Depois eu desligo a máquina. Muito bem, ligou a máquina aqui, eu vou utilizar o comando DF-H para a gente observar. Observe aqui que o disco onde está a partição de arquivos, que é esse SDA05, o total dele, só botar aqui, ele ainda está com 9.3, ou seja, tirando a outra partição, ele está praticamente esse disco inteiro, se a gente levar em consideração o disco inteiro, ele ainda está com 10 GB. Então, ué, Dalbest, mas você não aumentou? Então, não surtiu efeito? Ainda não. E aí a gente vai desligar agora a máquina, e vou mostrar para vocês o... Bom, enquanto vai desligando lá a máquina, a gente vai vendo aqui. Então, nós já fizemos essa parte aqui, aumentamos o disco. Agora, a gente vai aqui, já vimos, e outra coisa, a gente viu aqui na máquina Linux, então, utilizamos DF-H. Dalbest, eu estou no Windows, ou estou em qualquer outro sistema operacional. Aí você pode ver qual sistema operacional é que aí verifica qual arquiva, qual aplicativo aí que você usa para verificar o tamanho do disco, tá? Eu mostrei um aqui que serve a interface de texto, que é o DF, mas pode ser qualquer outro aí, tá? Esse passo a passo que está sendo feito aqui serve para Windows, para... Enfim, qualquer sistema operacional. Então, agora a gente vai aumentar a partição. O que a gente fez? A gente aumentou o tamanho do disco virtual. Agora, a gente precisa aumentar a partição para que a partição, principalmente a de arquivos, ocupe tudo aquilo ali que a gente designou, tá? Então, para isso, a gente vai baixar o Gparted. Poderia ser qualquer outro particionador de disco, tá? Eu gosto disso aqui pela simplicidade. Então, você vai baixar aqui, tem o site, tá? Você vai baixar a ISO dele. E depois, a gente vai adicionar a ISO como um disco óptico, né? Como se fosse um CD-ROM da máquina virtual. Então, vamos pegar aqui a máquina virtual. Já desligou. Vamos aqui. Vamos em Settings. E vamos aqui em Storage. E vamos adicionar. Então, agora, eu já baixei o Gparted. A ISO do Gparted. Eu vou clicar aqui e vou adicionar, né? E aí, ó, observe. No meu caso, está dentro de Download ISO. Então, já está aqui. Então, eu vou dar um Open, clicar. Observe que ela já está aqui. Eu vou clicar em Choose, né? Para escolher o Gparted. Beleza? A gente observa que ele já está aqui, né? Tranquilinho. O que nós vamos fazer? Vamos dar um OK. E vamos iniciar a máquina. Quando a gente iniciar a máquina, por padrão, geralmente, ela já vai tentar pegar o Gparted. Observe aqui que ele pegou, tá? Opa. Já pegou aqui. Então, a gente vai dar um Enter. Se não pegar, você pode apertar F12, né? Para tentar ver o boot aí da sua máquina virtual, o que está em primeiro. Depois, comentem aí se vocês têm uma outra forma de fazer isso. Eu achei essa forma aqui bem interessante. Bom, aí aqui, Select K-Map. Pronto. OK. Nesse caso aqui, vou deixar em inglês. Deixa eu ver em inglês. É 33. E, nesse caso, eu vou apertar 0 para Start X, né? Para usar a interface gráfica. Beleza? Chegamos no Gparted aqui. E observe que ele já abre para você o Gparted automaticamente, tá? Então, o que a gente tem aqui? Observe. A gente tem o SDA2, né? Que seria todo o disco que está sendo usado aqui dessa máquina virtual, né? Daqui para baixo, a gente está usando. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai alocar... Observe. Se a gente tentar fazer aqui, a gente não tem como aumentar muito, né? Então, a gente vai primeiro alocar essa partição do SDA2 toda. Como é que a gente faz isso? A gente clica com o botão direito e dá um Resize, tá? Então, a gente vai puxar tudo isso aqui. Nesse caso, eu quero ocupar todo o disco que eu coloquei lá para o VirtualBox. Se você não deseja, quer colocar menos, você pode reduzir isso aí, tá? E vou clicar aqui em Resize, tá? Feito isso, a gente vai aqui em Aplicar, nesse símbolozinho verdinho aqui. E vamos aplicar. Ele pede para confirmar. Beleza? Agora, a gente vai clicar aqui na partição onde estão os arquivos. No meu caso, é na EXT4. Se você está no Windows ou em outro sistema operacional, você tem que ver qual é a partição que está. Beleza? E vamos chegar aqui e vamos dar um Resize agora aqui dentro, tá? E agora a gente puxa para cá. Beleza? Ocupamos tudo. E vamos dar um Resize novamente. Agora, vamos clicar novamente em Aplicar. Observe que agora ele vai demorar um pouquinho para fazer todo esse Resize. Tá? Normal. Já foi. Beleza? Então, observe que agora a partição EXT4, que é onde estão os meus arquivos, ela está com 20 GB. Está ótimo. Era isso que eu queria. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no Gpath e vai sair dele. Muito bem. Vou dar um Exit. No caso, como a gente levantou, eu vou até finalizar a máquina virtual aqui. Dar um Power Off nela mesmo. Beleza. Tá. Agora vem o próximo passo. O próximo passo que a gente vai fazer aqui, a gente vai retirar aquele disco que a gente colocou. Então, observe que o disco está aqui. A gente não quer mais esse disco entrando na inicialização. Então, vamos vir aqui em Remover. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cima. Vamos vir aqui em Remover. Beleza. Removeu. Tá? Vamos dar um OK. E agora vamos reiniciar essa máquina do Suricata. Esse é um problema de tamanho de disco, né? Tanto o fato da gente ter um disco virtual que está pequeno demais para o que a gente está instalando, como também, às vezes, está grande demais, né? Esse é um problema muito corriqueiro. A gente acontece muito aí em VirtualBox, Remover. Então, esse é um passo a passo que ajuda a gente a colocar o tamanho correto. Beleza. Beleza. Já levantamos a máquina aqui. Agora a gente pode dar o mesmo DF menos H. E a gente vai observar, olha, agora ele tem 20 GB e a gente só está usando 8 GB. Então, estamos usando 43% aqui do disco. Show de bola? Bom, esse é um tutorialzinho rápido, né? E a gente fica por aqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos.